O vídeo de hoje foi isso aí, não, 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 pera aí, não pula não meu amigo, não pula essa parte não, calma aí, é aí, é só um pouquinho pô, não custa nada Se vocês gostarem desse tipo de apresentação, eu posso continuar aqui pra vocês, certo? Porque esse é o meu novo emprego online, já que o coronavírus tá pegando tudo aí na rua Dá essa força aí, você assiste, entendeu? O bagulho tá muito doido, não tá fácil pra ninguém Se puder aproveitar também, já dá uma força aí nos links que vai tá na descrição, pra quem não conhece meus sons, etc, tudo mais, cola lá, dá aquela força e tamo junto, certo? Se você gostou desse vídeo aqui e não tinha dado like no começo, você vai dar esse likezão no final, que o bagulho é muito louco E a reflexão do vídeo de hoje sobre tudo que você pode aprender nesse vídeo é que os humilhados serão aqueles que subestimaram o próximo Obrigado, tamo junto Pouca mediocridade, isso daí é um excesso de habilidade Quer falar que na frente do Thiago eu tô pequenininho Tá suave, você era MC Mirim Eu era Mirim Então agora você pode crer com 13 e eu já derrubei gigantes Agora que eu tô homem, imagina o que eu faço com você Aí, paga, tu sabe o caralho Você sabe que essa provisada Eu já batei várias lendas Falei um bigão na frente, não é nada Não é nada, não é nada Mas agora aqui é sem caô Você ganhava quando era criança com adulto Você toma furra que você não tomou Porque o tempo passou Sabe que você não vai vencer dor Tu tomou palo, sou profissional na minha frente Você é MC Senior Ô, o que você tá falando, tubarão? Você fala é nada com nada Você ainda acha que você é bom fazendo essa porra de improvisada Ele é o MC Mirim Eu sou logo o MC Miro Você conhece o Miro? Miro no seu cunhaquiro Hoje os dois se fudeu Vou matar a âncora do trio da BDA Enquanto eu, a esperança do meu Então ouvir, coisa elevada Tá ligado que mano, agora é sem ibope Hoje é um mato de trança, ideias de Loki É, sua ideia de Loki Isso daí todo mundo percebeu Porque você rimando contra nós da Norte Mas agora você se fudeu Você falou que é o Basque A Você falou que é o Basque G Você pode ser o Basque A Vai precisar de um plano B É, realmente Sobre a arte Alguém aqui deu uma estudada Se alguém estudou vai entender A minha é improvisada Ele falou que é Basque A Na verdade a parada tá errada Você é tácila do Amaral Pois seu pé é maior Que o pessoal que o Minhada É, ele falou que é a esperança do trio dele Olha qual o vacilão Sendo que mano, nem o seu trio Nem do cara Nem o meu fã campeão O dedinho com a fita Ninguém ganhou parceiro A esperança é a última que morre Só que o Breno vai ser o primeiro Calma gente É isso mesmo Você sabe que você vai além Quer falar que ele afundou o trio Mas você perdeu também Você vai ter que entender Nós perdeu, mas não vai Volta de novo Porque o mundo dá batalha assim Se Deus tirou o dia Ele vai dar entopro Calma, calma, calma Ele quer piadinha Pra se sobressair no palco Então vamos aproveitar Que tá rimando nós quatro Rapaziada, não falei de nós quatro Tá eu, macaco, seu cu e meu saco O Bigão, ele não gosta do Brasil Que que rica Ele falou Ah, é parceiro Eu vou morar lá no Egito Eu falei Como assim? Você não faz rima Camelo, bola nas costas O Bigão vem na minha esquina Eu não gosto de cabelo E nem de tron medalha Eu gosto de vir na batalha E MC eu mato vários Gostava de Tatu E você tá entendendo Já que nós tá rimando Tatu caminha dentro Não, não Olha as ideias que manda aqui o Bigão Ai, Bigão Sem maldade Você é desigual Vai de novo com o microfone Eu quis ver bem com o meu pau Ixi, as ideias de MC Quer compete pau contra o negão Vai tentar e não vai conseguir Sou negro, africano Sou black, sou foda Eu sou quem deixou o latrel de cadeira de roda Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não tem o que responder Olha só que de mim igual Do nada ele quer falar Sobre tamanho de pau Ai, já que cê tem pau grande Falo pra tu Coloca ele pra trás E enfiar lá no seu cu O talento tá numa fila Se você namorar comigo Eu tô disposto a levar logo Só mochila Só mochila Mas sabe que agora Minha rima é um avalanche Se namorar comigo Eu te pago logo o lanche Oi, gente Cê disse que cê quer namorar comigo Se seu pai descobrir Cê fica de castigo Olha só Eu ia te matar Cê disse, parceiro Só que eu sou aí Pela, sou lá Parceiro Hoje eu caso não vi Cê quer namorar comigo Não, eu não vou dizer sim Então não cria a esperança Que cê é criança Olha só o seu live, parceiro Mantenha a esperança Cê disse que você Tá lá no espaço Só que parça Aqui você é ruim Só que você é trompa Com a estrela cadente Então faz um pedido Pra você ganhar de mim Vai, parceiro Só que eu vou te dizer Improvisar Se é criança Eu não aceito Que tem que ir pra caralho Vai, parceiro Quem é essa questão É ser o comandante Aqui na sua viração Mas calma Que eu mantenho a minha humildade Hoje eu não quero Quando você crescer Quem sabe Realmente eu era menino Por isso que eu mato Em cima da instrumental Com três anos eu fiz história Cê tem quase trinta Até hoje Cê não fez igual Eu fiz sim Tanto é que eu ganhei o nacional Calma meu parceiro Que whey protein Não é massa cerebral Ele pôr quando o miro Na verdade Eu conheço o Mário Que te comeu Atrás do armário Te deu um mortal E comeu ao contrário Ele falou que ele conhece o Mário Mas você se engana Que o Mário é otário Cê foi fazer Ao contrário Você escorregou e caiu na banana Aê tubarão Cê tem uma rima Cê é a que não percebeu Eu vim da Bahia Meu nome é ninguém Fala pra gente Quem te comiu Cê é a que não percebeu Cê é a que não percebeu É por isso que ele só batalhava Ligou pro bondi em companhia Mas a boca tava ocupada Aê tubarão Eu vou ter que olhar pra sua cara E falar que cê gosta muito de salame A sua prima ela é japonesa O sobrenome Sugiro que me mame Aê tubarão Ela vende saia De bicicletinha E pede na primeira fase E não sabe mandar uma rima Demorou Respondei a sua Você mandou um salve pra novinha Só que você não é sujeito homem Eu tô mandando um salve pra velhinha Avisa sua avó que eu quero um iPhone 3, 2, 3 A Lili saiu de saia E de bicicletinha Uma mão no microfone E a outra segura a folhinha E de bicicletinha Eu não quero é Que você não é sujeito homem E você não é sujeito em qualquer qual ela é Onde você não quer ser Transcrição ou serviço Q2 Poupa, poupa, pára! Ela é a Poupoujuda só que saiu da escola Ô Poupoujuda, te mando de volta pra Gaiola É bololô hahaha vou ajustar no tom lá do bem e lá do mal Pois é bom mas não é bom pôr Amarô! E o rap é meu salário Eu sou o MC do amor Mas eu não sou otário Tô roubando o celular Então pode crê Cê não queri um iPhone como arrobei pra voce olha as ideias do mano olha as ideias do mano ele roubou o iphone pra dar uma curva o parceiro então tudo bem então pra ele ter um iphone você acha da hora parceira aqui ficar sem? cê não era o barreto do povo? cê não era o cara do bem? esse cara é tipo politico só é do povo quando te convém ovo! 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 só que eu sou o vasco, vasco a todo momento papo veguete do salvando do rebaixamento é o vasco, é o time da globo salvando o rebaixamento vai lá e cai de novo por isso que você é péssimo como artista seu time é drão fraco que é freguente flamenguista mas eu mais também, e já ta igual piada meu time é o vasco, nós é time da virada a gente se rebaixa, mas ainda ta na disposta time mais brasileiro, é o que não diviste nunca quer ser mais brasileiro que corintiano? que nunca desistimos, sempre estamos lutando em 2012, o vasco tomou um pau e em cima da sua cabeça, nós ganhou um monte o vasco tomou um pau 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 o corintiano vai mais sempre ta apanhando o vovô errou uma vez e você tava criticando ou seja, você critica o cara que te salva não é corintiano, seu nome é viracanaca eu não sou viracazaca, eu posso criticar mas quando precisa a torcida ta pra apoiar seja pra apoiar ou pra criticar se não ganhar, olé olé olá o pau vai quebrar você falou que eu sou feia, só que essa parada eu vou ter que analisar sabe porque? eu vou te matar parceiro, você não entendi do legado agora eu sou feia, você queria namorar comigo eu não aceitei e você ficou frustrado? FERRO ó ele vai te matando oi oi viva ela não me aceitou mas sabe, eu chego na sessão eu fiquei frustrado que se foda chutei um pau de cocário pro baileiro Agora cê sabe que eu tô na pista Você não me quer, não falou por suas amigas Por que cê desafiou o arrombado? Foi sua escolha, esse é com medo do resultado Sinceramente, você vem caixar na base Essa dupla é conhecida por morrer em primeira fase Aí, 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 aí Geral, rima de três, dois, um Vem aqui, cá na base, calma que o papai chegou Vai matar no jogo, sabe que é sem calor Por que essa dupla é mil mil e brecaute já passou E você é conhecida por ganhar no chororô No chororô, isso que ele tá falando O que elas tão fazendo aqui? Eles tão me perguntando Eles tão prepotente O peito tá estufando Você não tem ideia de com quem cê tá falando Eu tenho ideia, assim, aliás, eu já tô animando Tenho tanta ideia que tô te desafiando Eu não tenho ideia de via aplicativo Cê tem uma rima só, só serve de aperitivo Eu desafiaria alguém que rima bem Mas rima é algo que esses dois aqui já não tem Sinceramente, eu trago minha resposta Eu não ia desafiar vocês Porque eu não quero pouca força Não, eu não tô sendo animado E agora pra mim você é gay A gente precisa virar pouca bota Por isso chamamos vocês Já que você não se trata Hoje você toma um pé na bunda Ela não vai se parar na primeira fase Ela sai e vai ficar na segunda Ai meu Deus, a gente que tá chorando Mas esses dois otários que estavam desafiando Eu lembro a Pedro Lino Eu mando um apavoro Vocês tomaram coro Cala a foto e colhe o choro Então, vai tomar um parceiro aqui na improvisação Você veio, ele não veio Porque ele é feidão Tá ligado meu parceiro aqui Tu não tem meia calça Cabelo roxo, tu vai sonhar sanho de balsa Tá ligado? Como que eu te bato agora perante o versado Sabe o que que acontece? É que eu te bato, eu tenho meu dom E sua prima lá em casa Ela que é o meu bombão Para com isso de batom Aí tu é escroto A tua prima é do neblão E tu é escroto Ela veio pedir o batom Mas ela vai ganhar garoto Tá ligado? Tá idiota Tu tem cara de choquita E também cara de chacota Pela outra minha prima Tá ligado? Eu vou explicar Quer comer a minha prima? Agora eu vou te explicar Sabe o que que acontece? Aqui eu só cria Minha prima tem 5 anos Começam pedofilia Aí papo resto Tá ligado? Agora pode falar Isso seria cancelado Se fosse no meu lugar Tá ligado? Meu parceiro Eu vou te falar Não sou pedófilo Eu sou filósofo Pedei que você tem de quilamar Você tem de quilamar? Tá querendo matar o soto Vai tomar no seu cu Que eu não seja um escroto Sabe o que que acontece? Acabo com essa esperança A cara de quem sabe Que perdeu para duas crianças Descerrou a criança Ai menor Cê tá ligado? Eu vou sagaz Mordido Tá bebendo Refri direito demais Supernane Você vai ficar triste Desculpa te informar Mas papai noel não existe Eu quero que se for da porra Do papai noel Você vai pegar o princente Aqui e ver o meu saco Sabe o que acontece? Você é moleque Chama Supernane Eu ensino o pai Eu não quero rap Sinta a fragrância do medo Quando eu olho na sua bolota Eu vejo que você nem sabe o segredo É, e eu vejo que agora Hoje eu vim pro trato A expectativa Eu tô adorando rima nesse beat Ele me causa uma memória afetiva Por isso que eu mato Esses caras No momento eles tão à toa É um leão jacaré Com o eu faço casaco Outra bolsa pra minha coroa Ele falou que isso é minha memória Mas o problema é seu É aquele famoso ditado Só rompado Quem vive de passado Só museu Ai, mas não tô falando nada Cê sabe que eu vou seguindo É desse jeito Cê tá tendo suas memórias Hoje elas eu vou seguindo Você não tá falando nada Mano, a língua que fala Nem é português Porque quem vive de passado É museu E o museu conta a história Que nós tem É, isso que eu tô te dizendo Agora você Acabo com a sua vida Cê falou que cê faz a essência Quem disse que minha vida é bebê Esse bicho meu show Com a sua mente Memória afetiva Na improvisada Eles ficam com o cinto muito Eu sem tempo Com a sua decorada Isso que é foda, meu mano Cê tá ligado Que agora eu sinto Informizando Chego te matando E mostrando Pra tu Eu sempre faço freestyle Do modo insano Eu não vivo de passado Porque eu não sou museu Ou meu oponente Mas eu me sinto até que Porque eu fiz história No passado Mas soube valorizar Meu presente Por isso que agora Eu mostro que eu sou Temente E também depois que eu morrer Sou lembrado Só que eternamente Se não liberar O cartão Você passa fome Ah, cartão araribóia Eu te mato nessa vida Sabe que aqui não tem troia Bagulho tá doido Eu rimo na moral Seu cabelo igual Gabate fundo Você filho do Ronaldo Era caviar no almoço Mas você não pega moça Tu pega moço Pega moleque Tem gogó E fala grosso E quando vai ver Elas comem o seu brioco Tô cuidado Pra não se encegar Tu fica comendo Traveco Só vai te atra Você quer ser uma estrela Mas o seu pai dá um teco E você nunca vai achar Sinto do pica-pau amarelo Quem lembrou? O seu pai Cheira escama O seu pai dá um teco Pancadão Ouvindo belo O seu pai com o nariz amarelo O seu pai com o nariz amarelo O seu pai com o nariz amarelo Ele pão cair da rucu Ele pão te dá o cu Preto igual o zumo mafu Preto igual o zumo mafu Paranada de banana Com o nariz amarelo Você chega escaralhado Com um peixe no chinelo Então mano Pega a visão Você tá ligado Que sua rima é horrorosa Esse tio do pica-pau A sua prima só gosta Do visconde Quando o sapo goza Dá pra vencer no semblante do povo Da hora ganha o segundo Vamos pro terceiro Só joga o jogo Já admitiu que eu te ganhei Coisão, cuzão Eu já ganhei do magrão Sou big yo Você falou, não sabe não Até porque você poderia Resolver o enigma Mas prefiro ficar por aí Caçando o dragão Isso é uma comédia Eu não sei Você não tem nenhum pente Não enxerga parente Entrou-me, traz uma lente Me sinta igual vou conseguir O caminho da serpente E nada não me fala Hoje você não vai ter crista Pode olhar na cara Pode olhar à vista Que a sua era já passou Meu mano, então para Pois eu sou um faraó Me chame de antagonista Mas eu não sou Corre atrás pra ser um herói Parece o papel do Rodrigo Santoro Lembra do que eu falei Sobre o ouro Imperador tabelo Os novinho tá te dando Vale a pavoro E você não tá me vendo Essa época passou Por isso que deu caô Parece que você é tipo Da era do gelo Mas pra alguém da sua era Por que que o Magrão gelou O bagulho é muito louco A gente vai acessar Nossa lista dos salves aqui Sem muitas delongas Porque não dá A gente tá aqui Toda vez que eu venho Gravar eu filmo E vou mandar salve pra vocês Eu sempre me animo E agora o primeiro cara Que eu já vou mandar É o Roberto Firmino Satisfação Meu mano Tem que tá sempre ligeiro Pra mandar salve pra você Não posso consumir nada Que seja ilícito Por isso que depois dele O salve vai direto Pro Matheus Vinícius Então muito obrigado Você tá vendo Como é que funciona a fita A gente pega aqui Não precisa nem do papel Depois dele O salve que eu vou finalizar É logo pro Samuel Então muito obrigado Aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas elaborado Satisfação